Vamos falar sobre saúde? Eu tenho uma pergunta para você que está aí nos assistindo. Você pratica atividade física? Se não, é bom começar, porque essa é uma das maneiras de se evitar a obesidade, uma grave doença que atinge mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo. Os dados são ainda mais alarmantes em relação às crianças e adolescentes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 1990 a 2022, os índices de obesidade cresceram quatro vezes nessa parcela da população. Para falar mais sobre esse assunto, o BG Manhã recebe aqui em nosso estúdio o endocrinologista André Gonçalves. Seja muito bem-vindo ao Balanço Geral Manhã. Para a gente falar desse assunto, hoje também é o Dia Mundial da Obesidade. A gente traz esse recado, traz o senhor aqui para falar diretamente com o nosso público e a prestação de serviço. Hoje a obesidade está em uma parcela considerável da população, é por isso que a gente precisa discutir esse assunto. Sim, é verdade. Bom dia a todos. A gente está falando de uma proporção de metade dos brasileiros acima do peso. Isso dá 100 milhões de pessoas obesos, de fato, 20%. Então se a gente tem 40 milhões de brasileiros obesos, a gente espera que uma boa parte deles acabe se tornando diabético, hipertenso, com problema cardiovascular, com várias outras doenças que vêm junto, que geram impacto não só do ponto de vista de saúde pública, como do ponto de vista individual, né? Para a pessoa em si, os anos de vida que foram perdidos, os anos de saúde que foram perdidos. Então a gente precisa abordar isso hoje, não dá para perder tempo. A obesidade está ligada diretamente a hábitos ruins, é isso? Sim, mas a gente precisa também pontuar que há uma predisposição individual. Duas pessoas fazendo os mesmos hábitos vão ter respostas diferentes no peso. Então se você já tem uma predisposição individual, infelizmente o seu grau de esforço vai ter que ser um pouco maior. Mas todo mundo está predisposto a ganhar peso por hábitos inadequados. Isso vem acontecendo no mundo inteiro. Quanto mais sedentários nós somos, quanto mais adeptos de alimentos ultraprocessados, hipercalóricos, ricos em gordura, em sal, em açúcar, mais propensos à obesidade e suas doenças nós estamos. O que a gente observa hoje é uma tendência a uma vida mais saudável. Isso tem virado tendência, a gente tem acompanhado isso nas redes sociais, no âmbito nacional e também mundial. Isso é algo muito positivo, né? São pessoas respondendo ativamente contra a obesidade e outras doenças. Verdade, com certeza. Isso é uma boa coisa. O que aconteceu da pandemia para cá? As pessoas meio que estão buscando mais estilo de vida saudável, de buscar fazer atividade física, até porque isso gera uma boa imagem em redes sociais. Então as pessoas têm realmente buscado isso. Mas ao mesmo tempo a gente precisa avançar em outras áreas. As mesmas pessoas que usam as redes sociais para mostrar que estão na academia, logo em seguida usam os aplicativos para buscar comida industrializada, para buscar fast food. Então essa busca tem que ser mais ampla por hábitos saudáveis. Não pode ser só o momento instagramável, vamos dizer assim. Doutor, quando procurar o endocrinologista? Porque assim, às vezes a gente vai ali num cardiologista, vai num nutricionista e falta o endocrinologista. É preciso visitar o endocrinologista? É, como a gente tem uma prevalência muito grande de obesidade, de pacientes sem risco para obesidade, o endocrinologista é um médico preparado para esse tipo de tratamento. O tratamento desse paciente realmente é multidisciplinar, então ele precisa mesmo do nutricionista, precisa às vezes do psicólogo, do preparador físico e às vezes tem outras doenças como as que o cardiologista trata. Mas qualquer pessoa que se perceba acima do peso, que tem história familiar de obesidade ou dessas doenças relacionadas à obesidade, deveria sim procurar o endocrino. Então assim, se estou acima do peso e com doenças como hipertensão, diabetes, tem que ir atrás? Com certeza, o ideal é não esperar que elas apareçam. Se você percebe que está em risco de ganho de peso, é hora de já se cuidar. É muito mais fácil tratar antes que a doença apareça. Tem exames que você precisa estar fazendo aí, a rotina é de seis em seis meses, que exames são esses? É muito individual. Aquele paciente de baixo risco, jovem, que não tem nenhuma doença diagnosticada, se ele está bem, foi examinado e os seus exames de glicose, colesterol, a medida da pressão arterial, exames de fígado, rims, estão normais? Às vezes basta uma vez por ano, de dois em dois anos. Agora aquele paciente que não se cuida, que está sedentário, que fuma, que bebe em excesso, esse às vezes precisa de um acompanhamento bem mais próximo. Quem tem diabetes às vezes precisa ir todo mês no consultório, então vai depender muito do que o paciente tem. Doutor, para quem já está nesse quadro de obesidade, nos assiste aqui, como sai disso? É difícil, mas é possível. Hoje em dia a gente tem vários tratamentos que são eficazes para a obesidade, que são seguros para uso no longo prazo. Acho que a primeira coisa que a gente precisa nas mídias é desmistificar o tratamento de obesidade. Muitas vezes as pessoas têm vergonha, se sentem estigmatizadas porque são tratadas como obesas. Mas se a gente trata desde o início, se acolhe de forma adequada e oferece o que nós temos de arsenal terapêutico hoje para a obesidade, a probabilidade dessa doença progredir é muito menor. Quando é que a bariátrica entra? O paciente com bariátrica é aquele que tem um peso muito além do que se esperaria perder com mudança do estilo de vida ou com medicações. Então existe o cálculo, que é o IMC, o índice de massa corpórea. Você pode em casa pegar o peso, dividir pela altura, em metros, e dividir de novo pela altura. Então, um exemplo, o paciente de 80 quilos, com 1,80, ele é 80, dividido por 1,8. O resultado você diminui de novo por 1,8, divide de novo. Se esse resultado está acima de 40, esse paciente é considerado obeso grau 3, só obeso mórbido, como alguns falam. Esse paciente provavelmente se beneficia muito da cirurgia bariátrica. Se o resultado é de 35 para cima e ele já tem outras doenças, como por exemplo, diabetes, doença cardiovascular, hipertensão, também pode se beneficiar. Então mais um recadinho que a gente quer passar aqui é ter esse cuidado e essa atenção à saúde. Doutor, hoje é o Dia Mundial da Obesidade. A gente traz o senhor aqui como um lembrete realmente para a população ter esse cuidado com o que come. Hoje os alimentos, existe um acesso muito fácil a alimentos industrializados. É muito rápido para quem tem aquela rotina mais corrida. Então fica esse alerta, esse cuidado. Às vezes tirar um tempinho ali para fazer uma refeição adequada é melhor do que ter que cuidar de uma obesidade, de uma doença atrelada à obesidade, como a hipertensão e a diabetes. Eu deixaria duas dicas para esses pacientes. A primeira é que as crianças começam a formar um paladar obeso desde o início. Então estimular as crianças a conhecer a textura dos alimentos, a se alimentar de forma saudável, vai ajudar no tratamento de obesidade no futuro para elas. E outra coisa que a gente tem que pensar é que a gente costuma engordar mais com o que a gente come com a mão. Então quando você senta à mesa, usa talheres, tudo, em geral, aquela alimentação tende a ser mais saudável do que aquela que você pega com a mão, que às vezes você não tem noção do quanto está comendo. Às vezes você começa a catar as coisinhas e pensa que comeu, sei lá, 4 amendoins e quando vai ver, comeu 15. Então sentar à mesa, comer com talheres e não comer com a mão em qualquer lugar, ajuda também nesse controle das calorias. É, dicas valiosas. A gente agradece demais, doutor, a sua presença aqui no nosso estúdio. Muito obrigada pelo tempo e pelos esclarecimentos. O senhor é sempre bem-vindo a voltar aqui ao Beijo de Manhã. Para mim é um prazer, obrigado. Aí gente, essa foi a nossa entrevista de hoje. Lembrando que vai constar lá no nosso Instagram, arrobabegemanhã.pi e também no YouTube, TV Antenadaes, combinado? Obrigado. Obrigado. Obrigado.